Ela Ligou Terminando Sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente! Ao te ver pela primeira vez eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E como esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito outra paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver A deusa da minha folha ôi... E vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo, calar sua boca bonita, com beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, no calor desta cama. Acredito, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, no calor desta cama. Eu duvido, que em seus sonhos não me ama, eu duvido, acredito, que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito, toda briga de amor é assim. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. E ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, Um toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar. Na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer mesmo assim. Canta, moça, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho em casa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. É de madrugada. É de madrugada, estou sozinho em casa. Não sei o que fazer. Só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sócio. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você vê no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho em casa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não posso mais ficar sócio. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Que o outro não se entrega, quem vai sair arruma As coisas põe na mala, enquanto o outro fuma O cigarro na sala, e o coração palhaço Começa a bater forte, quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada Que a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor Que foi embora Opa chance Dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos andar mais junto Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo É que aprendi que a vida é ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Segurei que nós segura de cara E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Valeu! E que é isso? Eu bateu palmas, ouvindo? Venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigada 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 Quando o telefone toca Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Você diga Você diga foi engano Aqui no amor Aqui no amor Essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor Eu quero é ser feliz Essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Talvez Mesmo Rapaz, mas tem umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Quem começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento Eu já fiz de tudo, pra não te perca Briguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade vem pisando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem Nem queres Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim As luzes da cidade cinza, clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza, clareando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo! Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Ação É noja cheia, bem cedo, me tira do sol Faz um chameco e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu E o que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não foi o cotó Canta, vovó Rapaz, eu não escuto essas mãos apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chore que eu fico com vergonha de vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela Percebi tarde demais que sem você não sei viver, Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu, Percebi tarde demais que você não é mais menina, Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina, Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua, Procurei amor na rua, uma aventura qualquer, Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar, Percebi tarde demais que te perdi, Percebi tarde demais que sem você não sei viver, Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu, Percebi tarde demais que você não é mais menina, Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina, Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua, Procurei amor na rua, uma aventura qualquer, Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar, Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado, Eu não soube te amar, Toda noite a mesma coisa, Eu procuro e você não quer, Faz de conta que está dormindo, Nem parece que é minha mulher, Tão cansada vira pro lado, E eu na cama sofrendo calado, Quatro horas da manhã, Sinto o cheiro da maçã, E o perfume do seu corpo, Vejo tudo se perdendo, Você fica me esquecendo, Pela cama pouco a pouco, E bate uma vontade louca, De beijar sua boca, E matar meus desejos, Quanta noite de castigo, Sem ganhar seu corpo, Sem ganhar seus beijos, Já começou um novo dia, Minha fantasia ficou na saudade, Outra noite eu vou sofrer, Sem carinho e sem você, Outra noite estou perdido, Eu passei batido e não amei você, Não amei você, Toda noite a mesma coisa, Eu procuro e você não quer, Faz de conta que está dormindo, Nem parece que é minha mulher, Tão cansada vira pro lado, E eu na cama sofrendo calado, Quatro horas da manhã, Sinto o cheiro da maçã, E o perfume do seu corpo, Vejo tudo se perdendo, Você fica me esquecendo, Pela cama pouco a pouco, E bate uma vontade louca, De beijar sua boca, E matar meus desejos, Quanta noite de castigo, Sem ganhar seu corpo, Sem ganhar seus beijos, Já começou um novo dia, Minha fantasia ficou na saudade, Outra noite eu vou sofrer, Sem carinho e sem você, Outra noite estou perdido, Eu passei batido e não amei você, Outra noite eu vou sofrer, Sem carinho e sem você, Outra noite estou perdido, Eu passei batido e não amei você, E não amei você, E não amei você, Obrigado. O bom da briga é os beijos, Depois da briga, né senhor? Se tirar é volta, né? Porque tem muita gente que separa, E o trem fica... Fica acabado mesmo, Oh, tristeza, viu? No meio da conversa, De um caso terminando, Um fala, o outro escuta, Os olhos vão chorando, E a lógica de tudo, É o desamor que chega, Depois que um descobre, Depois que um descobre, Que o outro não se entrega, Quem vai sair a ruma, As coisas põe na mala, Enquanto o outro fuma, O cigarro na sala, E o coração palhaço, Começa a bater forte, Quem fica não deseja, Quem fica não deseja, Que o outro tenha sorte, De longe, De longe um do outro, A vida é toda errada, O homem não se importa, Com a roupa amarrotada, Que a mulher em crise, Quantas vezes chora, A dor de ter perdido, Um grande amor, Que foi embora, Oh, paixão, Dinheiro não tem não, Mas amor nós tem com força, Mas quando vem a volta, O homem se arruma, Faz barba, lava o carro, Se banha, Se perfuma, E liga pro amigo, Que tanto lhe deu força, E julga nunca mais, Vai perder essa moça, E a mulher se abraça, Com a mãe de sobrigado, E põe aquela roupa, Que agrada ao ser com amado, E passa a tarde toda, Cuidando da beleza, Jantar a luz de velas, E amor de sobremesa, Quem souber canta comigo, Quero ou ir! De perto do outro, A vida é diferente, A solidão dá espaço, Do amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, De duvidar agora, Da força da paixão que tem, Dois corações e uma história, A força da paixão que tem, Dois corações e uma história, A força da paixão que tem, Dois corações e uma história, Quantas vezes em silêncio, Desejei sumir daqui, E encontrar meus sonhos, Em outros caminhos, E ao abrir aquela porta, Pra sair eu me toquei, Que nas ruas eu estava mais sozinho, Já dormi em outros braços, Mas não pude te esquecer, O meu coração queimava, Feito braça, Parecia um pesadelo, Viver longe de você, É por isso que voltei, Pra nossa casa, De saudade toda noite, Eu chorava, Não vou mais deixar, Outro amor assim, Me machucar, Diz pro meu olhar, Se vai me perdoar, Se vai me perdoar, Já dormi em outros braços, Mas não pude te esquecer, O meu coração queimava, Feito braça, Parecia um pesadelo, Parecia um pesadelo, Viver longe de você, É por isso que voltei, Pra nossa casa, De saudade toda noite, Eu chorava, Não vou mais deixar, Outro amor assim, Que me machucar, Diz pro meu olhar, Pro meu olhar, Se vai me perdoar, Não vou mais deixar, Não vou mais deixar, Outro amor assim, Que me machucar, Diz pro meu olhar, Pro meu olhar, Se vai me perdoar, Diz pro meu olhar, Venha aqui, Nós precisamos conversar, Senta aqui, Tô nem tanto pra falar, Fui errado, fui bandido, E machuquei seu coração, Fui cruel, fui atrevido, Sem controle da emoção, Arrependi, Resolvi te procurar, Tô sofrendo, Tô sofrendo, Tô sozinho, Tô rasgando, As madrugadas, Tô perdendo o meu controle, Tô dormindo, Tô dormindo, Nas calçadas, Sem você aqui comigo, A vida não tá com nada, Você marcou, A ferro e fogo, Meu destino, Tio homem, Eu virei menino, E agora estou em suas mãos, Eu sei você, Sou passarinho, Sei voar, Sou como o rio, Sei o mar, Sou o verão, Sem ter calor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, Alô, Rona e Rona! Canta comigo essa moda, menino! Deixa pra nós, Eduardo! Entendi que eu sempre te procurar, Sem querer, Você tem que perdoar, Tô sofrendo, Tô sozinho, Tô rasgando, As madrugadas, Tô perdendo o meu controle, Tô dormindo, Nas calçadas, Sem você aqui comigo, Vida, Não tá com nada, Você marcou, A ferro e fogo, Meu destino, De homem, Eu virei menino, E agora estou em suas mãos, Eu sem você, Sou passarinho, Sem voar, Sou como o rio, Sem voar, Sou o verão, Sem ter calor, Meu amor volta pra mim, Preciso do meu amor, Você marcou, Você marcou, A ferro e fogo, Meu destino, E humilhei o fim, E agora estou em suas mãos, Eu sem você, Sou passarinho, Sem voar, Sou como o rio, Sem voar, Sou o verão, Sem teu calor, Meu amor volta pra mim, Preciso do teu amor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, Meu amor volta pra mim, Preciso do seu amor, 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 Amém. 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 Para com esse papo não convence, eu tô fora. Conta outra que não rola, me pedindo um tempo pra ficar. Olha, quer saber, eu já cansei de esperança, nós não somos crianças. Vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com uma solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração, peri o meu sentimento. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com uma solidão em alta. Quase a sua falta, com uma solidão em alta, com uma solidão em alta, com uma solidão em alta. Quase a sua falta, com uma solidão em alta, com uma solidão em alta. Quase a sua falta, com uma solidão em alta, 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 com uma solidão em Se inscreva no canal. 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 E toda noite é assim. Você é presente em mim. Eu não consigo esquecer. A minha cama está fria. A minha vida vazia. Vivo esperando você. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.